Pois é, pois é, estamos de volta com as meninas aí, agradecendo mais uma vez a Flor da Moda que tá vestindo as nossas meninas hoje, ó aí, a Flor da Moda é o Instagram da Flor da Moda, inclusive você pode ir lá na Flor da Moda e falar assim, olha, eu vi aquele macaquito que as meninas estavam usando lá no programa do Beto Café lá no Taza Onde e aí você vai ganhar um desconto especial, né, esse macaquito aí, beleza, então bacana, né, descontar, aumenta o som aí, meu pé Bom, bom, é o seguinte, deixa eu mandar um abraço pra todo o pessoal lá da Mimove, lá no Shopping Center Recife a Mimove, grande parceira minha que agora tá vestindo ali, ó, mimove.com.br tem o Instagram também, arroba Mimove, onde você encontra toda a linha masculina, feminina tá muito bacana, a coleção tá belíssima, tem várias dicas lá também, viu, inclusive no meu Instagram pessoal tem lá também a dica muito bacana, que é o arroba Beto Café oficial, tá bom? Então, mimove.com.br, grande abraço a toda a equipe da Mimove mais uma vez, ok? Deixa eu agradecer aqui também meu querido, meu querido chefe de Javan que tá sempre com a gente aqui cuidando da nossa alimentação e ó, já sabe, o pessoal da Elisa Delicatessen já se preparando pra Páscoa também, né? Já estamos em todo o clima de Páscoa, já estamos nas encomendas, a padaria já toda na semana pascual. Ah, daqui a pouco você vem vestido de coelho, quase isso, né? Mais uma vez, quem quiser conhecer melhor a Elisa Delicatessen fica onde? Jardim Atlântico, Avenida São João, Jardim Atlântico. Tem uma, acho que a sobrinha sua que estuda comigo lá no inglês. Cacá, muito bem Cacá, beijo pra você, muito bom, obrigado Javan. Ó, o pessoal do Facebook aqui com a gente, mostra aqui o pessoal que tá participando da nossa promoção, tá aí ó, 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 todo mundo mandando foto, o pessoal mandando as frases aí, fala devagar meu filho, aí fica difícil, botar no ponto lá? Já vai mostrar quem ganhou, é isso? Ah, deixa eu ver aqui ó, Ana Patrícia Mourinho, quero dar presente pra minha querida irmã, merece muito, é, melhor irmã do mundo, não perca o programa, quem mais? A Thaisa Gabriela, mulher virtuosa, quem achará feliz é o homem que a encontrou, acho que é mais ou menos isso. Tais aonde? Eu mereço ganhar um dia maravilhoso no spa, no dia das mulheres e levantar a minha autoestima e sair bela, muito bom. Flávia Cruz também, eu quero Beto de presente de aniversário. Quem foi que ganhou aí? Não tá aqui não? Como é que é o nome dela? Dani Silva? Cadê? A Dani Santos, né? Ah, vai achar aqui, vai procurar. Então, a Dani Santos foi a nossa escolhida pela produção, tem a mensagem dela, daqui a pouco a gente coloca lá no nosso Facebook, então Dani Santos é a escolhida, que vai passar um dia no spa, lá vai ficar bonita, enfim, vai fazer todo o tratamento, vai ficar, vai ficar belíssima aí nesse dia, especial com o pessoal da Slim mais uma vez. Obrigado pessoal da Slim, toda a equipe da Slim lá, obrigado pelo carinho mais uma vez. Sedutora, obrigado aqui pela presença de vocês. Então, hoje vocês estão em Caruaru? Também, na Boata de Vila Neon, lá no Sopilau. Toritama também? Vamos fazer três shows hoje? Quatro. Toritama, Caruaru, quatro? Sim, acadêmico também, acadêmico do Morro. Então, tudo rico, é quatro? É porque são quatro cantoras, né? Cada um fica cheio de uma festa, né? Mais ou menos isso, viu? A gente também queria agradecer ontem o pessoal que foi pro Aros, Boa Viagem, que a gente fechou com o Sheldon e Torpedo, que foi o lançamento do nosso DVD, a galera tava lá curtindo o som da banda Sedutora, e foi lindo, o público lindo, cantando todas as nossas canções. Ela nem dormiu ainda. É, não dormi direito, queria dormir até três horas da tarde, mas não deu, né? Tá bom então, gente, obrigado pela audiência, todo mundo, obrigado. Obrigado pessoal que veio aqui curtir com a gente aqui no nosso estúdio, obrigado. Sheldon, hoje, todo mundo marcando presença. Vem pra cá pra gente encerrar. Hoje, todo mundo marcando presença lá, a partir de você, a festa começa cedo, né? Porque tem Sedutora. Dez horas começa. Dez horas já começa. Abre os portões. Quem vai tá lá? Vai tá Sedutora? Rapaz, vai tá Sedutora, vai tá Musa, vai tá Favorita, vai tá Menor, Cego e outras atrações também. Nossa, a partir da Zé, todo mundo vai tá lá. Eu estarei lá também, beleza? Obrigado, Beto, a tua presença é mais que especial. Todo mundo marcando presença. Galera, vamos embora, cantar mais uma com o Sheldon ao vivo. Pra fazer diferente. E semana que vem tá de volta, viu? Valeu! Fazer diferente você que tá em casa. Vem comigo, Dodôzinho. Isso também vai tá nos dez anos que não poderia faltar. A noite eu choro. Vem assim. Eu vou contar um pouco da minha vida. Todas essas músicas, esses fatos reais. Vem assim. A noite chega, todo dia eu choro. Bate a saudade de te botar no colo. Como é que eu fico? Eu não tenho mais sentido. Por isso eu te imploro, eu te pedindo. Por favor, fica comigo. E ao dormir eu fico pensando. Por onde você deve estar andando. Você como povo acreditando. No que os outros estão falando. E ao dormir eu vivo pensando. Por onde você deve estar andando. Você como povo acreditando. Você como povo acreditando. No que os outros estão falando. Há muito eu choro. Todo dia eu choro. Quando eu lembro dos nossos bons momentos. Mas hoje só estou no sofrimento. Essa também vai tá nos dez anos. Eu só tinha 15 anos de idade. Já era um cara que sofria, sabe? Mas nessa época eu tava feliz, muito feliz. E eu fiz essa assim. Gatinha, você não sai do pensamento. Toda noite eu me lembro. Me diz o que eu vou fazer. O que eu posso fazer se eu tô no trabalho. Pentei em você. No meu colégio eu pecho em você. Na minha cama desejo de ter. Fecho os olhos, só vejo você. Você não sai. Quero ver todos os fãs. Vento não. Você não sai. De dentro do meu coração. Você não sai. Do meu pensamento não. Você não sai. De dentro do meu coração. Quem tá gostando, dá um gritinho. Dá, dá, dá.